Olá, queridos! Com a Ana Lúcia Cozonara, fono, especialista em linguagem, que veio falar pra gente um pouquinho sobre a fala funcional dos pequenos, respondendo perguntas que vocês mandam lá nos nossos Instagrams que estão aparecendo aqui embaixo pra vocês. Hoje respondendo a pergunta da Gisele Castelo. Meu filho tem três anos e quatro meses e não fala nada. Será que ele ainda vai falar? Junto, também tem uma pergunta parecida da Alana, dizendo que o filho dela tem a mesma idade. Tem diagnóstico de autismo, tem atraso na fala e na comunicação não verbal também. O que ela fica intrigada é que ele balbucia as músicas, mas ele não fala palavras, ele fica só cantarolando o som das músicas. Será que ele vai falar? Hum, que pergunta difícil. Quando a gente recebe esse tipo de pergunta, a gente consegue encontrar algumas informações, né? Por exemplo, já é uma criança de três anos, anos, mas a gente não sabe a trajetória que ela teve até aqui, né? Se a criança fez terapia, como é que tá o comportamento? Essa criança tem um tratamento estruturado, né? Pra gente entender tanto das questões mais globais, né? Do comportamento, quanto das questões da comunicação. São crianças que provavelmente já fazem fono, mas que até aqui, né? Ainda não conseguem falar. Imagina, né? Que seja esse o quadro e por isso que as mães estão angustiadas. Sim, e a gente entende que tá fazendo fono com pessoas especialistas e fazendo a estimulação da forma correta, né? Sim. Não só fono, né? O tratamento completo. Porque eu acho que o segredo, né, Maíra, do nosso sucesso em relação aos pequenos que a gente atende é essa harmonia em relação ao tratamento que a gente consegue estabelecer, né? Eu acho que uma coisa é interdependente da outra. E complementar. Totalmente complementar. não dá pra fazer só fono ou só terapia comportamental. A gente precisa das duas coisas porque isso potencializa muito os resultados, né? Com certeza. Com certeza, esse é um dos segredos aí do sucesso. Então, essa estimulação completa da criança. Então, supondo que uma criança tenha todos os estímulos, todos os programas, uma equipe multidisciplinar que converse, que trace os objetivos em conjunto, junto com o TO, junto com a escola, com a psicopedagoga, com a pedagoga, pensando numa criança que recebe tudo isso, como a gente sabe se ela tem chances de falar? A primeira coisa, eu acho que é entender um pouco como é que funciona a comunicação da criança. Mesmo ela tendo tratamento, a gente tem que entender como é que tá a comunicação num contexto mais amplo do que só a fala. Então, é uma criança, a criança da Alana, por exemplo, ela falou que ela tem dificuldade na comunicação não verbal também, enfim, é um contexto muito amplo de dificuldades na comunicação que, muitas vezes, nem é possível a gente pensar na fala porque faltam muitos pré-requisitos do desenvolvimento da linguagem pra gente já pensar na fala. Pra gente pensar em fala, a gente tem que garantir que a criança tenha adquirido a linguagem, né, todos os sistemas de sintaxe, semântico, as possibilidades de produzir os sons, pra gente aí saber que ela tá pronta pra falar. É, a Ana explicou isso no vídeo anterior, se você perdeu, nós vamos deixar o link na descrição desse vídeo aqui embaixo, tá? Aproveita e já dá um joinha se você acha que esse assunto é importante e se inscreve no canal. Sim. Então, entender o contexto comunicativo é uma coisa importantíssima. Outra coisa importante é analisar a parte mais motora da fala. Então, a gente tem algumas crianças que têm todos esses pré-requisitos de linguagem, que a recepção da comunicação é boa, quer dizer, ela consegue entender aquilo que ela ouve, né, estando ali essa recepção adequada pro que seria esperado pra idade, porém, mesmo assim, ela não fala. E aí, a gente pode, nesse contexto, junto com outros fatores aí do processo diagnóstico, pensar em alterações mais motoras da fala, em dificuldades específicas do processo de organização e planejamento dos sons da fala. Por exemplo, a praxia da fala tá dentro desse hall aí de dificuldade de fala que a gente pode observar. Tem crianças que entendem tudo, se expressam do ponto de vista não verbal, mas na hora de pronunciar o som, de organizar, planejar e organizar os sons da fala, elas têm dificuldade. Então, aí a gente pensa num outro quadro que, inclusive, pode estar associado ao Té. Não é excludente, né? Então, a criança pode ter só a praxia, mas ela pode ter Té e a praxia associada. E pode ser o caso dessa criança que cantarola, que faz o som da música, mas não pronuncia as palavras da música? Então, nesse caso, a Alana, eu acho que a Alana que mencionou que a criança dela tem uma alteração da comunicação mais global, inclusive não verbal. Então, é difícil dizer. Mas, quando a criança imita a prosódia das músicas, quando a criança faz a imitação dessa harmonia, da musicalidade, na verdade, não tem conteúdo linguístico, não tem um conteúdo, uma informação de comunicação. Então, ela pode estar realmente imitando e isso não tem uma relação direta com a fala. Então, só com essa informação, não dá pra gente dizer se ele vai falar logo ou não, porque é um processo diferente da fala. Inclusive, a gente tem algumas crianças que conseguem cantar músicas, mas não necessariamente elas fazem uso de fala funcional. Sim, elas falam, mas não usam pra se comunicar, né? É como se fosse uma repetição, né? É como se fosse a imitação de um outro gesto. Ela imita isso na hora de reproduzir uma música, mas não aplica esses mesmos gestos articulatórios pra fala. Muita coisa a se fazer, então, né? Muito trabalho pra fazer com os pequenos. Se você perdeu os outros vídeos, assiste, eu vou deixar aqui no link, outros vídeos que a Ana fez aqui pro nosso canal, pra você ver a importância desse trabalho associado de fono e terapia comportamental. Um beijo pra vocês! Até o próximo! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho